E aí corredor, tudo certo? Depois de muito tempo, um vídeo, o último vídeo que eu tinha feito tinha sido a prova de gramado. Hoje nós estamos no dia 20 de fevereiro, estamos aqui em Farialemos, no interior de Bento Gonçalves, um lugar novo que nós vamos treinar hoje, um treino curto, 14 quilômetros, juntamos aqui o pessoal da BTR e vamos fazer algumas trilhas aqui pelo interior. E aí 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 Amém. 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 Amém.